Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar de Zé Vaqueiro O que acontece rapaziada? O cantor acabou fazendo um longo desabafo Logo após receber inúmeras críticas nas redes sociais Mas antes mesmo de eu mostrar esse desabafo de Zé Vaqueiro pra vocês E o porquê de tudo isso aconteceu Eu gostaria de falar sobre nossa ação digital Que vai ocorrer entre os meses de dezembro ou janeiro Pra rapaziada que não sabe, nossa ação digital Inicialmente o valor que seria sorteado iria ser 5 mil Mas eu resolvi sortear o valor arrecadado pra vocês Então entre os meses de dezembro ou janeiro Eu vou estar anunciando o vencedor Então caso você não adquirir nossa ação digital ainda O link está aqui na descrição Como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar sobre Zé Vaqueiro O que acontece rapaziada? Zé Vaqueiro, não sei se vocês vêm acompanhando ultimamente Os noticiários O feed Zé Vaqueiro meio que nasceu ali doente Está internado E aí Zé Vaqueiro resolveu fazer uma viagem Pra Fernando de Noronha Juntamente ali com seus outros filhos E sua esposa Igra Soares E aí muitas pessoas começaram a criticar Zé Vaqueiro E ele resolveu vir ao público E fazer um longo desabafo E falar o que realmente ali aconteceu E também pediu desculpa aí Essas pessoas A gente chegou aqui de Noronha E eu estou vendo aí as postagens Estou vendo o pessoal falando E da mesma forma que eu vim aqui Pedir as orações de vocês pela vida do meu filho Da mesma forma que eu vim falar pra vocês aqui Do que estava acontecendo com a gente Eu também estou vindo falar aqui Por que que a gente foi pra Fernando de Noronha Né? É E vocês foram no fato de A gente tá em Fernando de Noronha E nosso filho tá na UTI Né? A gente foi pra Fernando de Noronha Pra não endoidar A gente foi pra Fernando de Noronha Pra que os nossos filhos Né? Tivessem algum momento Que não fosse igual Aos que a gente tá tendo nos últimos dias Né? Nos últimos meses A gente foi pra isso, pessoal E eu como pai E como marido Né? Ter levado Os nossos filhos Né? Eu e a minha esposa Ter levado nossos filhos Pra ter um momento como esse Fosse saudável pra eles E pra nós também Né? Como família Porque A gente quer receber o Arthur Em nome de Jesus Em casa Na nossa melhor fase Da melhor maneira possível Entendeu? E a gente precisa tá bem A gente precisa tá com a saúde mental bem E eu e a minha esposa Por não postar Quando a gente tá mal Quando a gente tá triste Quando a gente tá angustiado E Entre tantas outras coisas Que a gente sente Né? No dia a dia Por vocês não saberem Disso também Entendeu? Vocês criticam Vocês falam Vocês julgam E eu não tiro a razão de vocês Talvez o nosso erro Foi ter postado Que tava lá Talvez o nosso erro Foi ter Né? Dividido Entre aspas Esses momentos com vocês E muita gente E muita gente que não entende Não participa da nossa vida Muita gente que não Sabe nem quem é a gente Pessoalmente Só vê a gente aqui Pelas redes sociais É... Podem ter esse ponto de vista E falarem Né? O que acham E eu Não posso falar nada Não posso fazer nada Porque É o ponto de vista delas Entendeu? Talvez o nosso erro Foi esse Peço desculpa a vocês Né? O nosso filho Está na UTI É o Natal Mas ele não tá sozinho Ele tá com outras crianças E tá com a equipe médica Sendo acompanhado 24 horas por dia A gente tem um horário Pra ir visitar ele Né? Porque não pode estar tendo Fluxo de gente lá Por conta das outras crianças E por conta dele também Né? É... Eles não têm A... A imunidade muito alta E pode acabar Tendo alguns probleminhas Pelo fluxo de gente lá Né? De bactéria Ou coisa do tipo Então peço desculpa A vocês Entendeu? Por ter Entre aspas Ido Pra não afetar tanto O psicológico da gente Entendeu? Mas isso só deixa Entender Que a gente não pode Ter uma vida normal A gente não pode Ser pessoas normais Né? A gente tem que ser Robôs realmente Viver uma mentira E é isso Né? Peço que Deus abençoe A vida de vocês É... Agradeço mais uma vez De coração A todas as orações Que vocês fizeram E muitas pessoas Que tem orado ainda Pela vida dele Agradeço de coração Mas é isso gente Muito obrigado Pelo carinho de todos Pra quem entende Pra quem não entende É... Peço desculpas E é isso Tá? Desculpa Pois é rapaziada Como vocês viram Foi isso que Zé Vaqueiro Falou Acho que ele nem deveria Vim pedir desculpas Porque hoje Nas redes sociais As pessoas Tem um modo De estar opinando Na vida dos outros Ali que eu sei não Mas enfim Rapaziada O que é que vocês Realmente acharam Desse pronunciamento De Zé Vaqueiro O que é que vocês Acham mesmo Realmente dessa história Deixe aqui embaixo Nos comentários Rapaziada Isso foi o vídeo de hoje Lembrando a todos Que o link da ação Está aqui na descrição Beleza? Muito obrigado Se não se ia ter aqui Espero vocês Num próximo abraço E até qualquer momento Tchau